Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7X, meu puto pra caraca aqui, porque pô, na hora da H da parada, pô, o HD ficou cheio, meu irmão. Eu nunca vi isso, mas eu vou estar mostrando aqui o resultado pra vocês aqui. Eu fiz uma espionagem nele que tinha falhado, beleza, pá, e aquele ataque, é, deu o cerco bem sucedido, ele pegou fogo e em seguida ele botou escudo porque já tínhamos cronometrado uma segunda declaração que ia bater geralmente 5 segundos ou 10 segundos depois da minha e ele ia perder. Na verdade, ele perdeu quase 3 milhões de poder e nós perdemos 2.749.000 de poder. O importante é ir minando o cara, porque o cara é muito forte, ele tinha 16 milhões de poder em média. Então, ele teve feridos de 238, 236K e teve uma morte de 200, perdeu 203K. É claro que quem ataca tem a desvantagem de não ter os hospitais, entendeu? Porque aqui, ó, só começa a perder tropas e depois perde os hospitais. Então, 203K ele morreu e as nossas tropas aí perderam 421K. Eu perdi 1K e meio, mais ou menos. Mas faz parte. Guerra é assim mesmo. Não tem como não ser diferente, galera. Não tem como não ser diferente. Beleza? Vamos aqui. O detalhe. Além de ter 16 milhões de poder, o cara teve reforço geral. Então, a embaixada dele ficou super lotada de castelos fortes também. Tinha o castelo dos level 30, o Tagar estava reforçando ele, o Scorpion estava reforçando ele, que a GWR se juntou à HK. Isso já era esperado. Então, está aqui, ó, a maioria dos nossos ataques. A maioria do carro de circo. Beleza. O pessoal mandou, mandando tropa. E aqui, está a defesa dele. Olha, defensor. Ele perdeu lanceiros e alabadeiros, sei lá, se não me engano. Acho que é isso. Perdeu 200K de tropa aí. Pensa que é muito, mas ainda é pouco, porque o cara tem quase 2 milhões de tropas. Então, isso pega pra caramba. Tu vê que o cara tem tropa pra caramba. E fora os reforços que ele teve aqui. O que eu fiquei surpreso, ele teve, ó. 1, 2, 3. O Tagar reforçando. Os corpos reforçando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Teve 7 reforços. Então, ele ficou com o salão cheio. E esses reforços aí são o que a gente pediu de castelos fortes também. Eu fiquei surpreso pela vitória, porque... Eu, sinceramente, eu não esperava que ele queimasse na primeira. E ele botou o escudo logo em seguida. O castelo dele pegou fogo. A gente zoou ele pra caramba. E foi isso aí, galera. Desculpa aí pelo vídeo. Fiquei chateado pra caramba. Porque ia ser um vídeo épico. Mais um vídeo épico. Então, eu fiquei muito chateado com isso aí. Olha quem tá matando aqui do meu lugar, parceiro. Eu, hein. Quem quer vir pra perto de mim? Ah, tá. Tá matando o monstro. Ah, então tá beleza. Então, é isso aí, galera. Fiquei chateado pra caramba aí. Mas faz parte da vida. Esse aqui é o Michael. Pra quem não sabe, é o Bodeflux. Aqui do lado. E o Eric Balker. É o Eric do Reino 90. Que acabou virando parceiro. Lutão pra caramba. Encontro outro aí. E a gente acabou virando parceiro. É o Drain Zigme. Ele tem um canal no YouTube também. Vocês devem conhecer o canal dele. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Desculpa aí de novo aí. Pela falha do equipamento. Putz. Ai, meu Deus do céu. Não esperava por essa. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti